Pronto gente, pronto meu amigo Willard, vou pegar seu documento cara Perguntei se podia entrar de moto porque eu sou meio cismado, eu sou muito cismadão E deixar a isa redonda toda top aqui para o ladrão levar, sai louco mano, deixei até com a chave, galera toda vez que viaja aqui é a chave e agora tá suja, mano tá suja, chegar em Santa Cruz eu lavo, não vai rolar eu lavo essa moto, é burrice eu lavo essa moto, burrice Cara, parecido com Neo E aí, tudo bem? Tem que vir para cá e arrodear para lá E agora para passar aqui A galera é anteciosa né mano, aqui Será que dá pra... A galera fica toda de olho no esredão Achando que eu vou vender Se bem que minha mãe falou né Ô mano Para arrodear para lá, para a saída Para arrodear para lá, para a saída Pega aqui embaixo Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Agora peraí Caramba Caramba É aquele lá Acho que é lá Só tenho a certeza aqui Pronto lá, peguei Peguei com essa fera aqui ó Valeu, como é? Dá valor treinar também, que ele gosta né? É Treina com força Treina com força Vê se o bicho é danado Mas tu é de lá ou daqui? Sou daqui Mas eu morei muito tempo lá Aí vim para cá E estou voltando para lá de novo Foi, foi Tava pesadinho Danadinho Vê se Ele tem genética O Hilardo tem uma genética muito boa Muito boa Pensa que não, velho Dois, três meses Ele Outra pessoa Pronto, Hilardo Monteiro Sua encomenda está comigo Já peguei e vambora Pensa que não, velho Pensei que tinha sido o cartão que tinha enchido Mas não foi não Foi a bateria que morreu Já troquei e já está de boa Agora gente, eu acho que eu vou pela ponte Eu vou andar mais Mas eu vou pela ponte Estou querendo ver o mar Não sei quando é que eu vou poder ver ele de novo Não sei quando é que eu vou poder ver ele de novo Não sei quando é que eu vou poder ver ele de novo Opa! Tio brother tocando a música Tio brother tocando a música Tio brother tocando a música fazer esse caminho em 2014 2014 2015 por aí fazer esse caminho aqui faculdade bons tempos, boas lembranças, coisa que eu vou levar hoje os sinais estão me ajudando né, tudo aberto o que é isso malandro? malandra, olha, ah dá, eu ia passar um milhão já vamos lá vamos lá fazer esse caminho GS500 depois fazia na CBR600RR é massa às vezes a gente quer voltar no tempo né, mas não pode aqui pra frente é só cuidado, temos que ter muito cuidado muito cuidado e aproveitar muita vida ontem eu tinha 22 anos, hoje eu tô com praticamente 34 né, falta poucos dias dias, dia 13 eu tô completando o ano, 13 de maio pouquíssimos dias, parece que era uma viatura velho, essa HB20 galera vou andar com a viseira aberta aqui viu, vocês me perdoem o vento aí, mas eu preciso dar uma olhada e curtir mais esse tempo nublado aqui me rola o vento aí não, abri, já era 30km aqui o radar ó, 30km não aqui é 50km fosqueira fosqueira os cara não sabe pô, não se decide ó fica difícil aí os grandão aí os grandão aí os grandão coisa linda 180km aí os grandão não tão nem aí mano os grandão perturbam mesmo a gatinha ficou com raiva a gatinha tá com raiva hein filho e aí e aí e aí tá acho que tá daquele jeito viu tá toda imunda a moto mano a moto tá imunda ferrada e eu tô apertado daqui a pouco eu vou ter que acelerar um pouquinho a moto que é isso é coisa feia falando isso eu tô apertado mesmo interessante nessa moto quando ela tá 79 80 graus eu já percebi ela começa a baixar mais a contagem dela ela tá 70 71 ela fica mais alta interessante cheia esquentou aqui easy não faça isso não Chico olha só aí eu entrava aqui ó Ah, eu já contei a história pra vocês Que eu deixei, eu enchi o tanque da moto E deixei de pagar aqui, foi nesse posto Meu pai amado Foi, gente, sem cachorrada nenhuma Sem resenha nenhuma, mano Enche o tanque, completa O cara, brá, completou, né Mano do céu, você não tem noção não Pensa que não No outro dia o cara foi Você não vai pagar não, é Se liga aí, foi aqui onde eu troquei o Audi Na F 750 preta Pois então, pai Fica comigo aí Até o próximo vídeo, fui